Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de abril, quarta-feira, nós estamos vivenciando a oitava da Páscoa, um tempo maravilhoso em que, por oito dias, vamos fazendo, a igreja nos ajuda a vivenciar o mistério da Páscoa, fazendo ressonância do grande mistério da ressurreição de Jesus. E, neste dia 20 de abril, o tema do programa é Jesus permanece conosco na partilha do pão. Que a palavra e a prática de Jesus ilumine cada vez mais a nossa compreensão do mistério da encarnação, pela qual nos é revelada a face de Deus. Dentro desta primeira semana do tempo pascal, temos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que nos apresenta mais uma das tradições de aparições de Jesus ressuscitado. É bastante conhecida esta passagem e ela fala muito aos nossos corações. Jesus que se aproxima e faz os corações arder enquanto ele fala. Não estão reconhecendo enquanto os discípulos não reconhecem enquanto ele está falando. Mas depois, ao partir do pão, eles o reconhecem. Então, dois discípulos de Jesus viajavam no mesmo dia da ressurreição para um povoado chamado Emaús. Este povoado era próximo de Jerusalém. Como que eles estavam? Estavam abalados com a morte na cruz. O próprio Jesus, aproximando-se, passa a caminhar com eles sem ser reconhecido. E começa a explicar-lhes tudo o que aconteceu à luz das Escrituras. Ao se aproximarem de Emaús, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam. Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Aceitando o convite e estando à mesa com eles, Jesus toma o pão, abençoa-o. Depois parte o pão e o distribui a eles. Seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus, que fica invisível diante deles. Então, um disse ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Era o que eles sentiam, que o coração, aquela palavra que Jesus estava pronunciando, fazia seus corações se aquecerem, arderem. É no caminho que Jesus vai dando este ensinamento, transmitindo este ensinamento a eles. Após a morte de Jesus na cruz, os discípulos, que eram convertidos do judaísmo, sentiram-se frustrados, pois sua tradição era fundada em um jogo de poder. Esperavam um Messias da linhagem de Davi, e muito poderoso, que conduziria o povo judeu a uma glória e domínio mundial que superaria o próprio Império Romano. Jesus não foi este Messias esperado desta forma por eles, não foi. Os evangelhos narram inúmeras repreensões de Jesus àqueles discípulos que estavam fixados nesta compreensão messiânica. Aos discípulos de Emmaus temos a repreensão de Jesus, como sois sem inteligência e lentos para crer. Contudo, os olhos desses discípulos se abrem quando conseguem reconhecer Jesus ao partilhar o pão. Toda a vida de Jesus foi uma doação ao mundo. Ele partilhou sua própria vida comunicando amor, misericórdia, paz e vida plena. Recordando a vida de Jesus, os discípulos passam a compreender sua divindade e sua eternidade. Na partilha fraterna do pão, na solidariedade e no amor, pode ser reconhecida a presença viva de Jesus nas comunidades. As palavras de Jesus e sua prática amorosa, que são eternas, fazem arder os corações. Meus irmãos, minhas irmãs, como será bom que ao escutar Cristo, também nossos corações, não fiquem sensíveis, que os nossos corações possam se arder. Olha que isto é verdade, eu tenho tido várias experiências. Quando me detenho diante da palavra de Deus, há alguma coisa interna que move, que mexe com o coração da gente, que faz o coração arder. Portanto, peçamos esta graça de caminhar com Cristo e ter corações ardendo de amor por Ele. Que nossos olhos se abram, nosso coração bata com força na direção da vida e, sobretudo, que nossa fé possa crescer. Amado irmão, amada irmã, o programa está chegando ao final, vou me despedindo e espero poder encontrar a cada um de vocês no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor ressuscitado. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.